Agora sim, o Cabo Scorpo já está com as duas mãos na taça mais cobiçada do futebol nacional. Falta apenas levantá-la. Antes, o discurso era bastante comedido. Agora é uma certeza. Agora faltam cinco, mas já não tem posse. Nós somos campeões. Venho que vier, nós já estamos a sentir campeão. Venho que vier, nós já estamos a sentir campeão. E onde está o tradicional champanhe? Onde está o champanhe? Vamos abrir quando jogamos com o Petro. O jogo foi realizado um dia antes do clássico dos clássicos do futebol nacional, entre Petro de Luanda e 1º de agosto. Curiosamente, Bento Cangaba disse que estaria do lado do seu mais direto perseguidor. Eu vou ser adepto do 1º de agosto amanhã. O Cabo Scorpo não só está a um passo da inédita conquista do campeonato, como também se encontra muito próximo de terminar a prova de forma invicta. Antônio Caldas preferiu ter ser rasgados elogios aos Cangamba Boys a falar do jogo. É uma equipa que trabalhou imenso. É uma equipa que está muito bem trabalhada, muito organizada. Eu penso que, a partir de hoje, o Cabo Scorpo será um justo vencedor. Numa altura em que o Cabo Scorpo já vencia por uma bola a zero, com o golo de Yannick, Guedes, no meio dos defesas, Silva e Saki, tornou sagrada a esperança que os Lundas mantinham num bom resultado, fazendo 1 a 1. Mas Meiong, após ter sido travado ilegalmente por Patrick I, numa clássica execução, deitou por terra a sagrada esperança dos pupilos de Antônio Caldas. 2 a 1 final. 5 a 1. 7 a 1er. 7 a 1.